Boa noite, galera! O Culturama de sexta está no ar. Hoje nós vamos passar a agenda de tudo o que vai rolar de melhor aqui na ilha, nesse final de semana. Não sai daí que o Culturama está só começando. O programa de hoje começa com um clima de muito rock'n'roll. Nessa sexta-feira rola o show de lançamento dos álbuns da banda Boy, Bad News e da banda Souvenir lá no Mandamentos Hall. Para a galera que quer curtir um rock de primeira e uma balada mais hard, é só colar lá. A festa ainda conta com os sons da dupla de DJs Carol Vieira e Rives, que prometem não deixar ninguém parado com um setlist exclusivíssimo. O som começa a rolar a partir das 10 da noite. Nosso parceiro assemelho foi até lá conferir o que vai rolar nessa festa. Fique ligado! Salve, salve você de casa! O Culturama chega chegando. E para mostrar para vocês que a gente chega mesmo, a gente está aqui na passagem de som da banda Souvenir. E fica ligado que a parada vai ser massa! É isso aí! Eu estou aqui com o Adno Soul, vocalista da banda Souvenir. E tranquilão aí, Adno! De boa! A ansiedade está tomando de conta. Vamos ver, né, cara? Até mais tarde aí como é que é, como é que estão os ânimos, como é que a galera vai colar aí. Estamos esperando, estamos esperando lotar, estamos esperando o casa cheia hoje aqui para essa festa. Maravilha! Adno, cara! Foram dois anos vocês dentro do estúdio produzindo o Galaxy Species. Conta para a gente aí como foi esse processo. A gente primeiro, quando começou a banda, a gente estava com o propósito só de se reunir para fazer música. Depois de algumas músicas prontas, a gente viu que a gente podia usar mais e construir uma obra mais completa. E foi o tempo que a gente precisou para ver o conteúdo disso. Ah, contou uma história, né? Cara, então aqui, passagem de som da Souvenir, maravilha! Faz o convite para a galera. Boa sorte hoje à noite, vocalar! E é isso aí! Manda o teu recado, irmão! Mais tarde aí, a partir das 10 horas, tem Boyz Bad News, Souvenir, né, tem discotecagem da Carol Vieira, do DJ Reeves, para fazer a festa aqui, né, cara? Mais tarde, 10 horas, a casa abre aqui para a galera. Pode colar, que a festa está garantida. É isso aí, rapaziada! Nessa correria aqui de passagem de som, eu encontro com o Mingus, guitarrista da Boyz Bad News. Tranquilo, Mingo? Beleza! E me diz aí, lançando CD, tu também toca na Souvenir, como é que está o coração duas bandas de uma vez lançando CD? É sinistro, né? Estou super ansioso, cara! A expectativa aí, que daqui a pouco a galera chegue e faça uma festa massa, sabe? Mingus, cara! Hoje à noite vai pegar fogo mesmo, eu espero, vou estar aqui, vou, quero, sacar. Faz um convite para a galera que está em casa, o que que tu vai mandar hoje, o que que tu vai aprontar aí? Cara, eu espero, não, não está nada, assim, malicioso, mas a festa vai ser massa, galera. Chega aí a partir das 10 horas, vai começar com discotecagem, saca? Vai ter material da banda à venda, vai ter CD, camisa, a gente vai conversar, vai ter um papo, vai ser bacana, vai ser bem divertido. Maravilha, valeu! É isso aí, culturama na área! E continuando nesse clima hard, sábado o rock fica por conta das bandas Fúria Louca e Royal Dogs, que se apresentam lá na Misterdã Music Pub na festa Wizard Rock, que promete ser uma noite diferente e bem quente, gostando da força de suas performances e divulgando seus materiais recentemente lançados. Além disso, rola um sorteio de duas tatuagens, kits com CDs, acessórios de rock e muito mais. Se você ainda não comprou seu ingresso, corre lá na MedRock do Rio Anil ou do Centro e garanta já o seu. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes do nosso parceirácio é Milho Cegar e você vai bater um papo com o vocalista da banda Fúria Louca. Roda aí! Salve, salve você aí de casa! Eu estou aqui com Henrique Sugniama, vocalista da banda Fúria Louca. Tranquilo, Henrique? Melizinha. Massa! Henrique, cara, vocês recentemente tocaram em Natal e em Fortaleza. Me diz como foi o calor do público dessa cidade. Cara, foi muito bom. A gente se surpreendeu bastante, porque a gente foi, na verdade, fazer essa viagem acompanhando uma banda sueca que estava em discussão pelo Brasil, uma turnê. E aí foi oferecido para a gente esses dois shows, em Natal primeiro e no dia seguinte em Fortaleza. Foi um fim de semana. E em Natal, a gente achou a cidade, assim, o público do rock, tanto o ambiente lá da casa, bem parecido aqui com o São Luís, mas um número reduzido de pessoas. Mas em Fortaleza a surpresa foi bem maior, porque ainda mais se fosse no domingo. Domingo à noite até estava chovendo, mas mesmo assim o público muito quente, muita gente marcando presença para assistir as quatro bandas que se apresentaram no dia. E em relação ao Fura Louca, foi uma surpresa, porque a gente encontrou muita gente que já conhecia o som da banda através da internet, já conhecia a banda, as músicas. E após o show, foi só uma confirmação de que tinha muita gente esperando a gente e já querem que a gente volte, inclusive. Então foi uma surpresa bem satisfatória. Mato. E vocês também acabaram de lançar um CD, né? Isso. Como é que está sendo a receptividade do público daqui de São Luís em relação a esse trabalho de vocês? Olha, aqui em São Luís está sendo bem legal. A gente lançou o nosso primeiro CD full-length, como se disse, porque em 2012 a gente já tem um trabalho de 2012 que é um material demo que a gente lançou. Foi como a gente se iniciou. E no final de 2013 a gente lançou On The Group of the Sina, né? Que foi o nosso CD com 10 faixas, gravado e mixado aqui, masterizado aqui também. E logo após o lançamento, o feedback foi super positivo. Tanto do público aqui de São Luís, através dos shows e das nossas redes, que a gente sempre vai em contato com a galera, tanto fora, que a gente fez questão de distribuir material para divulgar a banda agora para o Brasil e também nas plataformas digitais para conseguir atingir o público de fora do Brasil. E já tem alguns reviews, alguns releases que saíram em alguns blogs do exterior. E também aí pelo Brasil, alguns portais, os principais portais de rock e heavy metal, a gente tem mandado material para ver se a gente consegue expandir mais e criar mais visibilidade para a banda. Pô, bacana. Eu vejo que vocês, cara, o posicionamento de vocês visual, trabalho, fonográfico, tudo é muito profissional, né? E sempre vocês apresentam muitas novidades. Vocês vão tocar agora, sábado, dia 17, no Pum Amsterdã. Contem aí para a gente qual vai ser a pegada, assim, dessa apresentação, o que vocês estão preparando em especial para o público. Bom, a ideia toda do evento foi exatamente de... de não concentrar muito nessa ideia de show. O Wizard Rocks é uma produção nossa, minha, do Felipe, do Royal Dogs, né? Do DJ, do Cássio Odré, que também está na produção com a gente. E a ideia é exatamente essa de centralizar, essa ideia de que show tem que ser só a banda tocando e acabou o show, acabou o evento. Então, como a gente está sofrendo uma carência de lugares para tocar aqui em São Luís, a gente pensou ali, no caso, para essa primeira edição do Wizard Rocks, o Amsterdã, que já tem aquele caráter de pub, e o boate, e juntar essa ideia de show com festa. Por isso, a apresentação das duas bandas, mais os DJs e os outros atrativos, né? Das garotas distribuindo os goles de tequila, de uísque e mais algumas novidades que a gente está bolando. Foram os sorteios que vão rolar também. Mas é uma festa temática para o rock, né? E a gente está falando que tem DJ, mas é um DJ com uma playlist voltada somente para os clássicos do hard rock, do heavy metal, que está sendo feita junto com a galera, através do Facebook, essa playlist. Quem quiser, inclusive, opinar e pedir uma música, pode confirmar a presença lá no evento do Facebook e tem um post específico somente para isso. Então, ela é uma festa temática, para quem gosta de hard rock, uma noite agitada, e quer se divertir, acho que é uma boa opção para o sábado. Bom, como a gente já estava comentando, para quem gosta de agitação, né? De uma noite bem divertida e regada a muito rock'n'roll, uma pegada diferente, porque não é todo dia que você vê uma festa temática com shows e com DJ e com essas outras novidades. Então, para você que gosta desse tipo de diversão, de entretenimento, apareça lá no Amsterdam Music Pub, sábado, que vai ter Fura Louca, Royal Dogs e muita música boa. É isso aí, rapaziada. O Kulturama é isso, é música, é arte. Henrique, muito obrigado. Obrigado, obrigado pelo espaço. É isso aí, galera. Valeu. E aí, galera, eu sou Henrique Sugimiyama, do Fura Louca, e estou ligado no Kulturama. E aí, galera, eu sou Henrique E aí, galera, eu sou Henrique E aí, galera. De volta com o segundo bloco do Kulturama, a gente continua falando das melhores opções para você que pretende curtir os melhores eventos nesse final de semana aqui na ilha. É isso aí, Drico. E para a galera que quer começar o final de semana curtindo o escurinho do cinema, uma boa dica é o documentário Brazuca Olho Nu, do diretor Joel Pizzini. O documentário foi produzido a partir de um vasto material de arquivo que inclui shows, videoclipes, entrevistas e gravações caseiras. O longa conta a história do cantor e compositor Neymar Grosso, da sua infância até o despontar no meio artístico, graças a sua voz e tindes muito raros, passando pela fase que integrou os grupos secos e molhados até alcançar o sucesso em carreira só. Vamos dar uma sacada no trailer? Roda aí! Sou muito primário, sou muito terra, muito pé no chão. E a roupa é isso, é chifre de bode mesmo, pele de bode, dente de boi, sabe? Pelo de macaco, e é isso mesmo que eu gosto. O osso em cima de mim, pele e terra. É verdade que o seu pai fazia muitas críticas à maneira como se você se apresentava nos shows? Não, ele não fazia muitas, ele fez uma. A primeira vez que ele me viu pela televisão, ele ficou muito chocado. Mas eu acredito que, como ele, todos os pais brasileiros ficaram chocados. Eu dei uma sorte na minha vida ser filho de um militar, o que já me colocou transgressor. O cara me chamou de viado, porque eu tinha aquela voz. Eu tinha desejo sexual pela plateia. Eu queria trepar com aquela gente toda. Ney, por que a gente é assim? Eu dançava, embora não seja dançarino. Eu cantava, embora não fosse cantor. E eu atuava, porque eu achava que eu era ator. Então, eu nunca subi no palco como uma pessoa. Eu sempre subi como um personagem. Eu não sou um homem. Eu sou, apesar de estar feliz. Eu sou... Eu sou... Apesar de estar feliz. Super interessante esse documentário, né, Drico? Eu, particularmente, adoro esse mix de cinema e música. Lembrando a você aí de casa que o documentário está em cartaz no Cine Praia Grande, com sessões às 3h30 e 6h50. No primeiro bloco, o Carolzinho te deu dica para a galera de casa que curte o bom rock and roll. Agora a gente continua dando dicas, mas para você que curte outro hit, e não quer ficar em casa nesse final de semana. E, Drico, no restaurante Seu Guma, que fica ali no comecinho da Lagoa, está rolando todas as cestas, um som muito maneiro com a galera do grupo Bossa Nossa. A galera faz um som muito bacana, Carol. Eles fazem um mix de instrumental cantado com nomes internacionais como Rihanna, Michael Jackson, e também não deixam de fora os nomes brasileiros como Tom Jobim e Elis Regina. Massa, hein, Drico? Fiquei super curiosa para saber como eles conseguem misturar os sons clássicos e instrumentais com sons mais pop. Como seria a galera do Bossa Nossa cantando Lady Gaga, por exemplo? Vocês ficaram curiosos? Pois vamos conferir um trechinho do ensaio que a banda fez. Roda aí! Roda aí! O que é isso? 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 O filme está em cartaz no Cine Praia Grande, com seções às 5h10 e 8h30. Outro nacional em cartaz é Praia do Futuro, que conta a história de Donato, um salva-vidas vivido pelo ator Wagner Moura. O filme está em cartaz no UCI, com seções às 5h45, 8h05 e 10h30. O que é isso? Para o agito das pistas, teremos nesse final de semana o funk do carioca MC Massinho, na boate Pink Elephant, nesta sexta-feira. A casa noturna da Península abre a casa noturna da Península abre a partir das 10h da noite. Continuando com o batidão do funk, a boate, a balada promete, com o batidão do funk, a balada promete movimentar o centro histórico. Os DJs Macau, Rafael Caldas e Esteveson comandam as picapes da boate, que fica localizada na Rua da Palma, 124 Centro. No Amsterdã Music Pub, rola um especial Pearl Jam, com a banda Visceral e Panda S.A., a partir das 10h. Já no Espaço Noá, tem especial Legião Urbana, com Panda S.A. e convidados. O som começa a partir das 8h da noite. O Melhor do Samba, nas vozes de João Marcos e Rafael Guterres. Todos os sábados, no restaurante Quiçá, na Ponta da Areia, a partir das 7h da noite. O Grupo Ébano se apresenta no Bar Canto da Arte, no centro da cidade, aos sábados, a partir das 7h30. Sucessos de Cartola, Paulinho da Viola e Chico Buarque fazem parte do repertório dessa galera animada. Aos sábados, o DJ Franklin e seu set-list bem brasileiro é a atração da Feijoada do Luzeiros, de meio-dia... Bom, galera, o Culturama de Sexta vai ficando por aqui. A gente também é filho de Deus, né, Drico? E nós vamos curtir todas essas dicas que a gente deu pra vocês. Lembrando que a gente tá de volta, segunda-feira, 7h40, canal 23, TV Guará. Quer interagir com a gente? culturama.tvguará.com Tchau! Tchau! Tchau!